O 8º Batalhão de Polícia Militar lançou no início desta semana um relatório com os dados relacionados às ocorrências atendidas durante todo o ano de 2023. De acordo com o batalhão, os índices foram significativos e houve uma diminuição no número de furtos e roubos nos 22 municípios atendidos aqui pelo batalhão. Eu conversei com a Tenente Bruna, responsável pela comunicação, que fala em detalhes sobre essa diminuição e também sobre os índices de ocorrências atendidas aqui no batalhão. Sim, então o nosso batalhão compreende 22 municípios e dentro dessa área a gente teve um resultado muito positivo neste ano. A gente teve a apreensão de 61 armas, aproximadamente 700 quilos de drogas ilícitas, de entorpecentes. Além disso, foram cumpridos 211 mandados de prisão e tivemos ainda 218 veículos recuperados, que estavam com alertas de furto e roubo. Então tudo isso dá um resultado para a população, para a pessoa que foi vítima de algum tipo de crime. Ela tem aí algum resultado, ela consegue ter o seu bem devolvido e a gente consegue dar uma resposta para a população que tanto espera da Polícia Militar. Com certeza um trabalho um tanto quanto significativo, né? E como você mesmo disse, são 22 municípios atendidos, não só Paranavaí, mas nesses municípios também atendidos, que são vizinhos aqui da cidade de Paranavaí. Isso, então a gente trabalha em toda essa área, a gente tem o nosso efetivo, eles trabalham diuturnamente, né? Para o atendimento de ocorrências. Atendemos também mais de 13 mil ocorrências. Então a gente está também com a Patrulha Rural, com a Patrulha do Sossego, com a Patrulha Maria da Penha. Então estamos com atividades especializadas para o atendimento ao público. Além da nossa Rotam, Rocam, Canil, nossas equipes táticas. Então tudo isso é para tentar melhorar o nosso serviço e dispor um serviço um pouquinho melhor para a população, né? A gente especializar o nosso serviço. Obrigado.